Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa na Mira do Trader, nosso bate-papo de segunda-feira, onde eu trago minhas impressões, ideias e opiniões pela semana. Hoje, uma situação atípica, o mercado com evento de cauda derretendo. E eu vou fazer um programa um pouco diferente, tentando ser útil para aquele pessoal que tem carteira, que tem posição e está na dúvida daquilo para fazer. Seria uma conversa mais de trader para trader do que um estudo convencional. Se inscreva no canal, pessoal, participe na área de comentários, deixe suas dúvidas ali, compartilhe o vídeo e também assine o Informe Cenário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas é toptraders.com.br. Na página inicial, você tem aqui o quadradinho para colocar nome e e-mail e recebe já a partir do dia seguinte. Então, nós vamos aos... Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Eu vou fazer um rápido estudo aqui das bolsas da Europa. A gente faz o petróleo e já vai para o mercado doméstico. Não tem S&P, Nasdaq, EWZ, tampouco o Dow Jones, ok? Na Europa, hoje é feriado nos Estados Unidos e em Londres também. Então, a bolsa de lá não funcionou. Nas outras praças, leve e baixa, na índice DAX, aqui caindo 0,58, e leve e baixa na Ásia também. Então, eu vou fazer um estudo aqui da bolsa asiática. Um dos cenários que nós havíamos apontado que seria um recuo um pouco maior, para talvez formar uma simetria, né? Um ombro, cabeça, um segundo ombro sendo formado pode ocorrer. Ainda teria espaço para cair, né? Talvez até 3.100, 3.090 pontos. O mercado realmente entendeu isso daqui como um acionamento falso de pivô. Se ele entender como fundo duplo, o mercado pode vir aqui, ó. A 3.040, 3.050 pontos, ok? O índice DAX, hoje ele trabalhou com volume menor, assim como no Brasil também, né? Uma vez que é feriado em Londres, nos Estados Unidos, o número de investidores, ele é bem reduzido, né? E o índice DAX aqui veio na média novamente de 21, e ele teria que segurar nesse patamar, sob risco de descer aqui para 12,650, caso perca essa mínima. Certo? Mas, enquanto está acima da média de 21, mantém a inclinação autista. Eu vou fazer também as criptos, né? Até acabei esquecendo das criptomoedas. Hoje um pregão de baixa, né? Para as criptos lá fora, vamos dar uma olhada aqui. As criptos seguindo também, uma situação previamente apontada aqui. Então vou colocar o Bitcoin na tela. Depois a gente dá ênfase para o mercado local. Aqui tem muita gente que entra também para ver as criptos, né? Pessoal, criptomoedas têm um topo duplo. Aparentemente, a região de 6.575 será testada mesmo. Aí seria um topo duplo perfeitamente cumprido aqui. E é dessa forma que o mercado se movimenta sem sinal de fundo. No caso do Ethereum, ele tinha um alvo em 5.75, não segurou. Próxima parada, 500 dólares. É muito provável que ela seja testada ainda amanhã. É para isso que o mercado aponta. No caso do Ripple, ao perder aqui 59, projeta 50 centavos de dólar nos próximos dias. Sob efeito de um topo duplo também. E o Bitcoin Cash, que tem sido o ativo mais técnico, né? Ele tem um alvo aqui na região de 877. Deve ser alcançado rapidamente. E depois a próxima parada fica a 7.64. Eu, particularmente, acho que ele vem no 7.64 ainda essa semana. Certo? Falar do petróleo rapidinho, depois a gente vai para o mercado interno. Aí eu não vou nem me prender a pedidos nem nada. Eu vou fazer os ativos fixos e algumas ações que eu acho relevante, né, pessoal? Só ficar preso a protocolos num dia dramático como hoje é muita redundância. Eu sou totalmente contra burocratas, contra a burocracia como um todo. Então eu acho que não faria sentido. No caso do Crude Oil, pessoal, ele respeitou uma linha que nós havíamos traçado há vários pregonhas atrás. E ele vem fazendo um movimento corretivo. Ele está numa região de suportes. Veja, ele está negociando a 6.646, esse ponto aqui 6.663, aqui 6.621, aqui 6.652. Ele está numa região que tem 1, 2, 3. Por que não? Quatro suportes aqui contando 6.558. Então é um movimento relativamente previsível. O que a gente vai fazer agora? A gente vai apagar essa reta e fazê-la mais extensa. Porque em caso de um cenário mais pesado, seria fatalmente aqui um ponto de objetivo e possivelmente até de alvo para o petróleo, essa linha inferior. Eu tinha até apontado que era um alvo provável aqui em cima. Eu acho que ele vai ser o alvo, sim. Vai ser testada talvez amanhã. Então movimento duro, mas movimento que tinha sido previsto aqui no petróleo. Ok? Então é isso. Falando do mercado doméstico, primeiro eu sempre exponho as minhas opiniões. Eu fico surpreso em... A gente tem contato com os investidores, o pessoal comprado com carteira, o pessoal tem empresa e é a favor do movimento. Eu sou totalmente contra. Sou bem sincero nas minhas opiniões. Um movimento difuso, sem liderança, que não sabe o que quer. Que não zela pelos animais que estão nos caminhões com carga viva ou nas granjas esperando alimento pelas próprias pessoas, pessoas enfrentando problemas de saúde, necessidades básicas. Isso vai aumentar o preço dos combustíveis no primeiro momento e gerar perdas incomensuráveis. Então você fazer uma paralisação racional, coordenada, com objetivos claros, eu sou totalmente a favor. Mas a gente tem que também ter foco lá na frente, quando esse combustível chegar na bomba, se a redução vai ser passada. São situações que poderiam ter sido discutidas anteriormente, de forma mais equilibrada. Tudo que envolve chantagem, tudo que envolve violência, truculência, sou totalmente contra. Então me surpreende os investidores, eu vejo a maioria favoráveis ao movimento. Então realmente eu não consigo entender. Então falando sobre o Ibovespa especificamente, o que nós temos aqui? Primeiro existia um movimento que agora a gente entende que ele foi de distribuição, distribuição de preços. A base foi quebrada, ela gerou dúvida porque o mercado ricocheteou nessa região. Talvez aqui seria o momento para quem estava comprado sair da venda. Como o mercado vinha fazendo muitas movimentações falsas de rompimento, muita gente ficou. E a movimentação de hoje penalizou, mesmo sendo feriado lá fora, eu acho que foi até pior, se não fosse feriado nos Estados Unidos, a gente poderia ter os investidores na ponta compradora. Como foi feriado, os vendidos judiaram mesmo do mercado, trazendo o mercado para a região de 75 mil pontos. Essa região foi topo nos meses de novembro e praticamente aqui de dezembro, foi o grande ponto que gerou a alta do final para o começo do ano. Como nós temos o mercado absurdamente fora, ele está mais fora da banda de Bollinger inferior, do que na quinta-feira negra. Se você pegar a queda da quinta-feira negra e você pegar os últimos quatro pregões, dá praticamente aqui a mesma coisa. Então a gente viveu uma nova situação, um evento de cauda dramática para quem está comprado, para quem está vendido, parabéns. Porque além de fazer dinheiro no índice, no BOVA11 ou em ações, consegue comprar os ativos mais baratos. E o mercado está em uma região de suporte, sobrevendido, fora da banda de Bollinger inferior, absurdamente fora da banda e longe da média. Então espera-se, talvez amanhã, talvez na quarta, uma inflexão. O que eu acho é assim, o fundo pode ser amanhã, pode ser na quarta, pode ser na sexta, na semana que vem. Mas quando ele for marcado, eu acho que a recuperação vai ser rápida. Então quem puder manter as posições como manteve naquela ocasião da quinta-feira negra, o mercado saiu de 60 para 90 mil pontos, subiu 50%. Eu acho que essa é a grande chance que muita gente esperava para entrar na compra. E quando o mercado marcar um fundo, eu acho que será amanhã, quando volta o feriado americano, eu acho que a alta vai ser violenta e ela vai ser rápida. Posso estar errado, posso estar certo, mas é a minha opinião. Então a gente vê aqui uma correção. até essa região. E se a gente for além aqui, eu vou traçar de forma grosseira, mas talvez no semanal faça mais sentido aqui. A gente traçar um fibo aqui no semanal, talvez esteja na retração. Eu nem vou traçar de forma milimétrica, como eu costumo fazer. Na verdade, já passou da retração de 38.2. Eu achei que poderia ter alguma retração de fibo, não está. Então, se montar fundo aqui é por conta do suporte em 75 mil pontos. Quem diria, para quem falava, o mercado a 100 mil pontos, muita gente, agora vê a 75. Inclusive, eu tinha feito uma chamada para o evento que eu vou fazer em junho, mercado a 90 ou 75 mil pontos. Nós fizemos justamente isso. Vai começar a ser divulgado, só que talvez o timing, não sei se cabe tanto agora, mas a gente comentou, 90 ou 75 mil pontos. Ia ser um dos teasers aí para esse evento. Então, pessoal, Ibovespa Vendido, qual que é a minha ideia? Imagina, por exemplo, falando do... Eu nem vou falar do BOVA11 aqui, porque é redundância. Imagina, por exemplo, que você tem uma posição comprada no índice futuro. Muitas vezes, em razão de imagem, você tem que desfazer de parte dessa posição e depois... É que o pessoal insiste em falar comigo quando eu estou gravando. É proposital, não é possível. O pessoal sabe. Só estou respondendo um negócio aqui. E imagina que você tem uma compra e você acredita na recuperação. É possível nas corretoras, mas só se você acredita que vai recuperar. Você encerra, por exemplo, uma parte desses mini-contratos e os recompra amanhã de manhã. É uma possibilidade. Se você consegue pegar o fundo em alguns desses dias, você, às vezes, consegue até melhorar o médio e mantém-se posicionado. Hoje, até alertado por um amigo aqui que me escreveu no... Eu vou pegar até o nome dele aqui, que eu acho justo. Ele fez um alerta aqui. Pediu para eu comentar. Foi o... Carlos Eduardo Santos. Ele me mandou e falou, professor, eu estava dando uma olhada aqui. E o que ele apontou que realmente é verdade? O mini-índice, se você olhar pelo semanal, quando ele fez o fundo de 2016, a gente conseguia traçar uma linha que ligava até o fundo traçado em meados de maio. E essa região parece que vai ser testada de novo. Será que o mercado vai respeitar? É uma hipótese. Isso daqui no índice futuro. Então, eu estou compartilhando isso aqui com vocês. E é uma hipótese. De repente, o mercado faz um fundo aqui, como ele fez naquele episódio da quinta-feira negra. É uma possibilidade. Aí ele poderia recuperar toda essa perda com o tempo e ainda romper a máxima se ele seguia a movimentação que foi feita anteriormente. Então, é uma hipótese. Eu estou aqui compartilhando. E é possível sim. Nesse momento, muita gente estopando. Os profetas do apocalipse. O pessoal fala em Circuit Breaker. Tem muita gente vendida que toca o terror nas redes sociais para estimular o pessoal a sair das posições. Muitas vezes, eles compram. Você pode ter certeza. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você ouve, pessoal. E é um movimento dramático, como foi a quinta-feira. E sempre após esse movimento, se você tem a manutenção de os fundamentos para o futuro, que é aquilo que o mercado precifica, a possibilidade de recuperação é grande. Então, quem puder manter posições em ações ou no próprio índice, mantenha e, se tiver margem, até compre mais. Essa é a minha sincera opinião. Ok? Então, é isso que eu penso. Sobre o dólar, o dólar disparou. Natural, né? O dólar, ele tinha feito aqui uma correção. Nem chegou na média, nem nesse ponto. De repente, vai até chegar, mas não agora. No meio da turbulência, o pessoal procura realmente fuga no dólar, até para compensar perdas na Bolsa. E ele faz um movimento aqui, que é um movimento com bom volume, forte na ponta compradora, mas acho muito difícil romper essa estrela cadente aqui no 3,780 e 500, mas também não é impossível. Se o caldo entornar, sim, mas eu acho que a ideia é que a gente tenha um arrefecimento e a normalização das coisas no dia seguinte. Voltando para o índice aqui, para o Ibovespa, quando a gente teve isso daqui na quinta-feira negra, o pessoal falava em fim do mundo. Mas por que fim do mundo, se era um presidente que foi gravado simplesmente? Tanto que o mercado saiu, pessoal, da mínima ajustado de 62 mil pontos, o mercado foi a 90, no horizonte de praticamente de um semestre, um semestre e pouco. Então, agora, os fundamentos econômicos se mantêm, vai ser tratada a parte de impostos, de ingerência na Petrobras, e o mercado vai se ajustar. A gente teve essa queda, por exemplo, do final do ano, foi a saída do PSDB do governo. Então, muitas vezes, quando o sangue escorre pelas ruas, é o momento da compra. Então, quem está líquido, está numa situação privilegiadíssima para montar a porção comprada. Quem está comprada, eu acho que a ideia, na minha visão, é manter, porque o mercado tende a recuperar, e recuperar forte, não é repique para depois afundar, não, é inflexionar mesmo na minha visão. Então, eu vou fazer um estudo mais genérico aqui hoje. Eu vou pegar... Putz, vamos falar de bancos aqui, depois a gente fala de siderurgia, fazer um estudo um pouco mais setorizado. Então, por exemplo, o BBS 3, vamos dar uma olhada aqui no semanal, acho que faz sentido. Ok. Então, o Banco do Brasil, ele está... Ele perdeu aqui uma região de suporte no semanal, 29,18, e ele está sobre essa região. Então, pode fazer fundo. Esse ponto pode ser considerado um suporte também, 27,60, porque foi um ponto de apoio para alavancar a movimentação aqui a partir do final de julho. Extremamente longe de média, você vê que mesmo em situações extremas, pelo histórico, ele não fica tanto tempo longe das médias, então a tendência é voltar, na minha opinião, é momento de oportunidade. Ok? Um dos grandes problemas de hoje foi que... A gente consegue ver esse fundo bem claramente aqui. Um dos grandes problemas é que é feriado lá fora. Então, está em uma região de suporte na... Prestes aí a fazer um fundo. Ok? Falando de YouTube, YouTube 4, né? Nós temos... Eu acho que tem um gap aqui, 42,79. 42,79. Na verdade, não tem gap aqui, mas é uma região importante. O mercado se apoiou, fez praticamente uma astro bandeira no começo do ano e subiu forte. Então, é um ponto de possível inflexão, sim. Topos e fundos descendentes, o volume não é tão alto, só que um pregão que não tem investidor estrangeiro fica fácil direcionar para o lado que, principalmente, os institutos funcionais quiserem. Como o viés, assim, o sentimento é baixista, eles desceram a lenha mesmo. Eu estou vendo aqui um saindo no BirdCash falando da Bicam, que falta desmobilizar em torno de 250 mil caminhões em todo o Brasil, 30% dos caminhoneiros, quer dizer, amanhã deve resolver mesmo. Aí, provavelmente, seria um possível dia de fundo, né? E falando aqui de BBDC4. BBDC4 perdeu aqui uma espécie de canal. Teoricamente, pessoal, teria espaço até 28,50 para cair, sim. Não sei se o fará, nem sempre os fundos são feitos nos pontos mais óbvios, assim, aqueles pontos que são mais claros, né? Ela pode fazer um fundo antes, mas, tecnicamente, poderia vir até 28,50, sim. Ok? Vamos aproveitar, vamos colocar no meio aí, BBSE3. Você vê que é um ativo mais defensivo, né? Ele já vinha de uma tendência de baixa e o ativo segurou. É uma ação que o pessoal sempre pede aqui, daí, assim, eu já atendo alguns pedidos. E você vê que é uma ação que sentiu menos, né? Então, pode, por exemplo, favorecer quem quer tomar risco num ativo um pouco menos volátil, né? Num momento como esse, né? Então, eu vou vendo aqui a minha listagem para ver que setores que são pertinentes falar. Um setor, eu acho que, sem dúvida, aqui é siderurgia, né? Para a gente comentar. Começar por Gerdau. É que, assim, pessoal, falar em compra no momento, para quem está vendido ou está líquido, é muito confortável. Agora, para quem está comprado, a mesma opinião que eu tinha na quinta-feira negra, manter. Você está comprado, mantém o máximo que você puder, que é a tendência de recuperação. Tudo aquilo que se falava até a semana passada não mudou de uma semana para a outra, né? Então, é um evento grave, mas ele é pontual e o mercado deve começar a precificar o futuro. Então, no caso aqui da Gerdau, para quem estava comprado, a saída foi na perda, desta LTA, nós tínhamos feito o estudo aqui no programa, né? Depois, quando ela perdeu R$16,00, você vê que a queda acelerou, ela tinha um gap aqui para ser fechado e o alvo da movimentação é algo entre este fundo, né? 15 e 12, né? Ou este... Esta região aqui é importante também, mas ela é muito antiga, mas pode estar na memória de alguns, R$14,57,00, né? Ou um alvo, assim, mais clássico, né? Tomando isso daqui como base num rompimento falso, né? A gente poderia pensar no alvo a R$14,37,00, mas tem alguns suportes médios aqui que podem flexionar ainda o preço. Ok? Então, acho que Gerdau perto do objetivo também. A gente tem a Goal, que o pessoal gosta muito também. Fazendo um movimento mais clássico de topo duplo, né? Um topo duplo bem definido, o eixo aqui em R$7,32,00 e o alvo, existia um gap aqui que atraiu os preços sem dúvida, né? Com o alvo aqui em R$6,58,00, cumpriu plenamente aqui o objetivo no caso de Goal. Um movimento extremamente técnico, né? Extremamente técnico mesmo. A gente tira o zoom, né? Goal, um topo duplo daqueles de livro. Eu não estava confiante no setor de siderurgia, foi um dos setores que eu comentei que existia espaço pra cair, então eles não passavam confiança, mas agora já tem, tá bem mais descontado as coisas podem virar. Então, se a gente observasse aqui também um topo duplo meio estranho, né? Porque tem um eixo aqui, mas o alvo seria muito curto a R$10,00, né? Provavelmente o mercado viria nessa região, eu havia comentado com vocês, de R$8,50, aqui aproximadamente. Ele veio e abaixo de R$8,50, ele teria sim espaço pra buscar os R$8,00, mas pela distância de média e por essa região ser um suporte até mais forte do que os R$8,00, é possível uma inflexão. Então, se eu tivesse posições short nessas ações, eu iria encerrando, eu acho que o mercado pode a qualquer momento cravar um fundo, não existe o sinal ainda, é verdade, e nós termos aí uma virada. Ok? Então, é isso. Aí, falando de CSN, CSN A3, o movimento na CSN é impressionante, porque era um ativo que se falava no ativo a R$20,00 algumas semanas atrás, e ela tinha feito um ombro-cabeça-ombro, depois ela fez um ombro-cabeça-ombro invertido que falhou, e a perda dessa região aqui de fundo nos R$8,10, projetava essa região que elevou os preços desde o final do ano passado, e aqui está o mercado. Então, eu acho que o investidor tem a chance de comprar CSN por R$7,00, uma vez que ela estava R$11,00 há quatro meses atrás. Então, eu vejo assim como oportunidade, sendo bem sincero, o pessoal fez, foi a região do fundo de julho, foi a região do fundo de outubro, de dezembro, de janeiro, então pode até cair um pouco mais, mas para quem pensa em médio prazo, eu acho que essas ações em geral estão dando oportunidades aí para a gente. Ok? Aí depois que sobe, que sobe 20%, 30%, não adianta, aí o pessoal acha que é o momento de compra, mas aí já é o momento de realizar lucro para quem faz giro. Eu vou falar de algumas ações do setor, eu vou falar de Petrobras, primeiramente, Daí a gente fala de, eu acho que faz mais sentido falar de Vale, que tem a ver com os metais, aí eu falo de Petro. A Vale segurou bem, mostrando resiliência, ela trabalha aqui em torno da média, ela está se arrastando aqui para baixo, deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, 25%, 28%, deixa eu só conferir um negócio aqui na minha outra plataforma para não ter dúvidas, mas é que é figura igual na sexta-feira, eu realmente, eu estou em dúvida aqui. Mas é 50,90, é isso mesmo? A Vale segurando, pessoal, uma correção normal para a Vale, diferente de outros ativos, é um ativo maduro, mostrou maturidade, esses dois candles iguais aqui, sinceramente, estão me incomodando, deixa eu dar uma olhada aqui no Broadcast, é que assim, quando a gente tem esses problemas, eles não se limitam ao mercado, né? Então, na verdade, a minha desconfiança estava correta aqui, né? Então, o candle de sexta-feira, na verdade, é outro, então, essa minha desconfiança da Vale estava correta, da CSN, também está errado, e vida que segue, né? A gente tem que ter bastante controle, então, este é o gráfico correto da Vale, o candle de sexta ali estava errado, o da CSN também estava errado, estava errado, sim, né? Então, o candle era este candle no dia 25, e este no dia 28, então, são dois marobuzus, esse tipo de candle, geralmente, ele é replicado, como ele foi replicado, aumenta a chance da formação de um fundo para amanhã ou para os próximos pregões. deixa eu ver se eu consigo fazer aqui os estudos do setor elétrico, né? CEMIG 4, a CEMIG me parece correto aqui, né? O estudo do dia 25 e do dia 28, e nós temos aqui um movimento CEMIG, ela tenta ensaiar uma simetria já faz tempo, se você entender isso aqui como, putz, aí já distorceu o gráfico aqui, aí torna as coisas um pouco complicadas, né? Então, deixa eu fazer aqui o estudo da CEMIG aqui no Broadcast, né? É um movimento de turbulência, acaba dando alguns contratempos aí, a gente já vai colocar a CEMIG ali no gráfico, né? Como eu falo, pessoal, bolsa é uma luta diária, né? Tem que ter muito controle emocional, inclusive, em relação a tudo, né? As variáveis, né? Vamos colocar uma média aqui com toda a paciência, toda a tranquilidade, né? Então, a CEMIG, ela ensaia uma grande simetria, né? No mínimo, a situação atual, ela fala em repique, só que alguns ativos como a CEMIG ainda tem algum espaço pra cair, porque tem boca de gap aqui, ó. Só que no mundo ideal, fecha o gap e sobe, não sei se fecha, né? Porque teve uma robuzua, ele foi replicado, talvez o objetivo esteja cumprido, e às vezes a própria boca de gap funciona como suporte, é uma hipótese, né? Então, deixa eu tentar fazer eletrobras aqui, aqui os meus gráficos estão mais, eles estão mais prontos, digamos assim. A eletrobras, pra nós, assim, pra quem acompanha os trabalhos, a queda dela especificamente não é novidade, nós havíamos comentado que esta linha de tendência funciona como estopim de queda, pessoal, e ela está exatamente no objetivo nos fundos de maio e julho do ano passado. Se eu tivesse uma venda, eu sairia fora da venda e pode sim ser um ponto de compra. Percebam que semana passada, eu falava em sair de vendas, né? Quem tinha vendido os ativos tinha ganhado bem, estava numa situação mais bem privilegiada. Agora, já é um momento que eu entendo que é pra gente falar em compra. Então, já é uma situação um pouco diferente, né? Vamos falar da Petro, então. Falar de Petro 4. Eu vou falar da Petro 4 e da Petro 3. a 3. Hoje, movimentando 2.4 bi. A gente não estuda todo dia, mas eu tinha aqui o estudo da mesma com a LTBA, que foi perdida, só que assim, veja que está absurdamente fora da banda de Bollinger inferior. Aí, o ativo vai lá e me replica o candle de hoje duas vezes. Aí, é pra complicar as coisas. Mas vamos em frente, pessoal. Eu sou resiliente, vamos aqui no Broadcast tentar fazer o estudo. A Petrobras, essa daqui é a Petro... Vamos lá, vamos colocar a Petro 4 aqui. Petro 4. É na diversidade que a gente testa o nosso emocional, que a gente vivencia as dificuldades, né? que sempre tem dificuldades adicionais quando o mercado é turbulento, né? Aumenta o volume, coisa e tal. Pessoal, a Petrobras simplesmente saiu da região aqui de 27,50 e está 16,91. Ela está extremamente longe da média de 21. se eu colocar aqui uma banda de Bollinger, né? Pode ser uma banda de Bollinger simples aqui. A gente percebe que o mercado está totalmente fora da banda de Bollinger inferior, até mais do que na quinta-feira negra e maio do ano passado. então é uma situação que chama pelo menos um repique. Seria algo parecido aqui com a Petro 3. Vamos lá, colocar média, os estudos estavam todos prontos no cartesia, mas vamos à luta. Resiliência pouca é bobagem, né? Então, colocar aqui média móvel, colocar uma média para a gente fazer o estudo aqui da Petro 3. Colocar as bandas de Bollinger também. Então, alguns alunos me perguntaram na sexta-feira se eu achava que era momento de compra em Petrobras. E eu dizia que não, inclusive muita gente falou que ia botar dinheiro em opções. Alunos meus de outras turmas, da época do presencial, de longa data. E eu falei, olha, se você colocar dinheiro em opções, isso na sexta-feira, eu falei, a chance de você perder todo o seu capital é de 100%. A queda simplesmente não vai parar na sexta, a pessoa não para, porque o mercado faz a movimentação e geralmente ele busca suporte no pregão seguinte. Então, assim, olhando aqui pela Petro 3, só dá uma olhada aqui também para ver se os fechamentos estão iguais. os homebrokers complicam muito. Quando as coisas, principalmente em momentos de queda, a coisa complica mesmo. Só para ver se os gráficos batem aqui. Nada como a gente poder ter uma prova dos nove batem os gráficos em tão maravilha. Que espetáculo o fato dos gráficos serem corretos. Algo tão difícil de serem, mas eles estão. e a gente está aqui numa região de suporte. Foi justamente o ponto aqui de fevereiro que levou essa forte alta. Então, assim, na sexta-feira, meus alunos são testemunhos, eu falava, falar em compra de Petro, principalmente em opções, era perder o dinheiro todo e nas ações perder muita grana. Nesse momento, aí eu já acho que pensar em compra é algo interessante. Então, ela estava 32, agora está 19, ela perdeu simplesmente 40% do valor. É 40%? 10% daria 3 ponto... 40% daria uns 14 reais, é quase isso. Um pouco menos de 40, eu acho que faz sentido você pensar em compras nesse patamar. Ok, um setor que a gente pode comentar também, falar em varejo. eu acho que faz sentido aqui, o pessoal vai... eu vou tentar fazer no broadcast, senão eu concentro tudo ali, tentar fazer no cartezinha, senão eu concentro no broadcast. VVAR11, aqui na tela. Uau, deixa eu ver aqui. eu estou tentando aqui fazendo maravilha, VVAR11, isso daqui é o dia 28 mesmo. Pessoal, aquela velha história, quando a ação, o exemplo da VVAR11 é um exemplo clássico, quando ela tinha rompido esse patamar, que eu nunca acreditei nesse rompimento, tracei essa LTA, que era um ponto de stop para vocês, as pessoas se encorajavam a comprar a 33. A 33 não era compra, mas quando você perde 35% do valor, um terço praticamente do valor, um pouco menos, a 22,50 é uma outra história, principalmente quando você está em uma região de suporte, então a gente não sabe exatamente se o fundo vai ser aqui, só que esses ativos quando montarem fundo, acho que eles vão rasgar para cima, então você ficar esperando o sinal concretizado no diário, talvez você pegue um pouco mais caro, então para quem era corajoso para comprar a 33, a 32, a 22 eu acho que é negócio, é dessa forma que eu vejo o bolsa, então às vezes você segura o tranco de uma opinião que vai contrário, lembrando pessoal, o Iron Buffett, por várias vezes o fundo dele perdeu a metade do valor, metade do valor, então você vai passar por turbulências, tem que ser resiliente, no caso da Amy Glue, esse movimento de hoje não é uma surpresa, porque ela tem uma configuração de topo, aí onde que as coisas embaralham que vem uma curiosidade, esse padrão, ele parecia que era um topo duplo, que jogaria ela aqui, aí lá vem o cartezinho duplicar, deixar o candle de sexta-feira igual o de hoje, vamos lá para o broadcast pessoal, vamos lá para o broadcast, então vamos aqui na Amy Glue, vamos lá na Amy Glue, daqui na, da Amy Glue dá para fazer tranquilo, é um ativo fácil aqui de ler o gráfico, então, a Amy Glue, ela, isso daqui tem uma cara de topo, triplo até, poderia trazer ação aqui, a 95, só que ela começa da cara também de um ombro, cabeça a ombro invertido, então se o mercado como um todo reverter, acho que ela não vai cair, agora cair 6% hoje, sob efeito dessa figura é natural, inclusive até o eixo aqui, até 102,50 ela poderia vir, mas eu não acredito, por exemplo, que ela cumpriria esse objetivo, caso o mercado como um todo continue o movimento ascendente, mas você pode falar, professor, mas de repente ela é muito prejudicada por causa das entregas, tem aquela coisa toda, é uma hipótese sim, então tem que ficar, na minha opinião, atento, ela está na base aqui de uma linha de tendência, a perda dessa linha chamaria a atenção, como tem esse gap aberto, eu acho que ela desceria para fechar o gap e viria na região dos 95 aqui, pessoal, ok? O que a gente pode falar de varejo aí? A gente pode falar de LAMI, falar um pouco de LAMI 4, vamos colocar uma média aqui também, aqui na LAMI, a LAMI, ela deu um sinal neste pregão que foi um rompimento falso, nós chegamos a estudar no dia 11 do 5, ela está numa região aqui de suporte, é o mesmo raciocínio do EMGLU, apesar da baixa de hoje, eu não acredito, por exemplo, que o mercado como um todo possa inflexionar e a LAMI caindo, então a região aqui é forte em torno de 17, agora a perda desse ponto jogaria a ação aqui nos 16 e 20, ok? Então falamos da via varejo, EMGLU, LAMI, falar de BTOW também, ok, colocar aqui um, acho que a gente falou dos principais setores, amanhã se eu esquecer de algum, pode me lembrar que eu faço com o maior prazer, pessoal, o que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar com conhecimento, com luta, com trabalho, eu estou sempre aqui, né? A gente tem quem está comprado, a gente tem quem está vendido, a gente tem quem está neutro, então eu procuro fazer o trabalho de uma forma que a gente possa atender todo mundo, primeiro só ver a, aqui, depois eu faço Cielo e Velid e a gente termina, só ver a movimentação da, aqui eu consigo ver como é a facilidade, a gente está vendo o BTOW, né? Hoje uma queda de 8,58, mas antes do cartezinho duplicar o candle aqui, perceba que esta perda da linha era realmente stop, existiam outros pontos de stop que a gente tinha comentado, mas esse era o mais crítico, né? Então quem stopou preservou os lucros, acho que dá para fazer BTOW até aqui, né? Talvez fique mais fácil de ver aqui no cartezinho, e ela perdeu essa linha e está buscando suporte, ela tinha um ponto imediato a 23,73, se ele for rompido de baixo para cima, essa etapa de compra sim, em um cenário mais negativo, ela viria aqui logo abaixo de 22, que é o fundo de março, ok? Vamos fazer CLVLID, que é desse setor de pagamento, daí a gente encerra. E pessoal, nesse tipo de situação, chegue junto na sua corretora, pressione a corretora, peça para a corretora, te dar soluções, te apresentar a conta margem, corretora não é só para ganhar a corretagem, então o assessor ou o atendimento tem que ser parceiro, te dar soluções para que você possa manter a sua carteira, de repente uma posição no índice, uma posição no dólar, se você tenha, para que possa ter seu parceiro para quando as condições normalizarem, você está posicionado, porque é muito complicado, às vezes você sai da posição, o mercado recupera a partir de um ou dois dias depois, então cobrem soluções da corretora, do assessor, que eu acho justo. A Velid, ela veio numa situação aqui que, na minha opinião, favorece a compra, apesar da queda forte, a gente vai ver que Cielo segurou muito bem, mostrando resiliência, como ela pagou dividendos aqui, os pontos ficam confusos, essa região seria aqui o fundo de janeiro, veio bem perto da mínima e tem este eixo de W aqui também, quer dizer, ela veio numa região muito próxima deste, deste ponto, na minha opinião, favorecendo a compra, agora ela pode cair mais um pouco, existe um gap a 17,75, o fechamento do gap seria um ponto importante, cuja perda a projeta 17, mas a ação chama a atenção dessa configuração. E falando de Cielo, a Cielo caindo 1,46, só 1,46, se é que a gente pode dizer assim mostrando resiliência, chegou a trabalhar em alta, e entre Cielo e Velid nesse momento, eu acho que Cielo faz mais sentido, apesar de que o investidor tem que ter consciência dos riscos, de que ele está comprando uma inflexão possível, e de que a gente tem uma tendência de baixa secundária e primária na ação. Ok, eu acho que é isso, dando uma, voltando aqui o mercado, realmente, pessoal, batendo, 5% de baixa quase, para quem está vendido, é um dia glorioso, para quem está comprado, é um dia penoso, mas acho que vale a pena seguir em frente aí, pessoal, de cabeça erguida, procurando as soluções, então, converse com teu assessor na corretora, busque a solução, cobre as pessoas, né, que dizem que são seus parceiros, aí, para apresentarem soluções, ideias para vocês, para resolverem a situação, ou minimizarem, ou projetarem alguma coisa futura. Se eu puder ajudar, está aqui em inscrição para o cenário, área de comentários está à disposição, e seguimos juntos, nos vemos amanhã no radar, se Deus quiser. Um forte abraço, valeu!